Querida família Gerando Vidas, nesse momento queremos orar por você, por sua família, levar ao coração do Pai todas as suas intenções. Deixe aqui o seu pedido de oração. Pai, em teu nome venho te pedir bênçãos sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã que se recomenda as nossas orações. Querido irmão, querida irmã, vamos meditar juntos a palavra do Senhor, o Sermão da Montanha. Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no Espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vós injudiarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas e vieram antes de vós. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa passagem, o Senhor nos diz que feliz é aquele que faz a vontade do Pai. Que olha para o seu irmão com um olhar caridoso, com um olhar bondoso. Feliz é aquele que promove a paz no mundo, Senhor. Nos ajude diante de tantas adversidades que esse mundo nos impõe agora, Senhor. Querido Deus, queremos pedir por todos aqueles que regem os destinos das nossas nações, para que Deus lhes dê a sabedoria, a prudência e o desapego a essas coisas do mundo, e que eles façam melhor por cada um de nós, por cada família. Querido Deus, que nós possamos ser verdadeiros anunciadores do Teu Evangelho, para que assim possamos ser merecedores da Tua misericórdia, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, nos livra, Senhor, nos perdoa por cada vez que nós não cuidamos do nosso irmão, que nós não fomos anunciadores da Tua Palavra, que nós não agimos conforme a Tua vontade, Pai. Senhor, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu te peço por todos os nossos irmãos que se recomendaram as nossas orações. Senhor, te peço pelo meu irmão que se encontra desempregado, que se encontra com fome, que se encontra desanimado, querendo tirar a própria vida. Pai, faça o Teu milagre agora. Desça o Teu Espírito Santo sobre essa pessoa, sobre a vida dela, Senhor. Transforma, renova, devolve a Tua paz. Misericórdia, Pai. Vinde o Espírito Santo, enche o fogo do Vosso amor, enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações de Vossos fiéis com a luz do Vosso amor. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da Sua eterna consolação pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Querida família Gerando Ouvidas, deixe aqui o Seu pedido de oração. Queremos sempre rezar por você, pela sua família, por todas as suas intenções. A alegria do Senhor seja a nossa força. Tenham todos uma semana abençoada. Amém. Amém.